Devocional da série Imune ao Medo, ancorado pela esperança. Devido ao coronavírus, em pouco tempo, o mundo inteiro teve que se adaptar a um novo estilo de vida em quarentena. Todos foram afetados pelas mudanças em nossas sociedades. Tivemos cancelamentos de eventos, fechamento de restaurantes, empresas, escolas e ausências obrigatórias no local de trabalho. Tivemos também que nos adaptar a frequentar a igreja online em casa, vestidos em nossos pijamas. Até as lojas que permanecem abertas parecem muito diferentes das que costumávamos frequentar antes da crise. Sessões inteiras de prateleiras do supermercado, que costumavam estar totalmente abarrotadas de produtos, de papel higiênico a ketchup, estão sendo encontradas vazias. De fato, descobrimos muitos novos inconvenientes, mas também descobrimos que podemos viver sem muitas coisas. As nossas vidas às vezes giram em torno de coisas supérfluas que podem, inadvertidamente, serem consideradas vitais. Mas a verdade é que não é uma questão de vida ou morte se não saímos para jantar, para assistir ao mais recente filme de sucesso de bilheteria ou nos deslumbrarmos na compra de uma roupa nova. Isso tudo não nos vai fazer pessoas melhores ou afetar a nossa sobrevivência. Mesmo necessidades básicas como comida e água podem ser evitadas em certas circunstâncias. No caso do jejum, por uma questão de saúde ou espiritual, por exemplo. No entanto, existe uma coisa que não podemos viver sem, em nenhuma circunstância. Ela se chama esperança. A esperança é tão fundamentalmente vital para o nosso homem interior, que se não conseguirmos encontrar a verdadeira esperança, acabaremos por adotar, por natureza, uma falsa esperança. Ter esperança faz parte do ser humano. E foi Deus quem implantou essa necessidade de esperança no solo do nosso coração. E como estamos de tal maneira arraigados à esperança, aqueles que não conhecem a Deus acabam por reverenciar algo que eles consideram maior do que eles mesmos e depositam nisso sua esperança. Colocam sua esperança no dinheiro, num sonho, no prestígio ou até numa outra pessoa. Mas com a certeza de que noite é sempre escura, eu te digo uma coisa. Sempre encontraremos algo para colocar a nossa esperança. Entretanto, baseado no imenso amor que Deus tem por nós, Ele almeja que coloquemos toda a nossa esperança nele, e não em qualquer outra coisa construída por mentiras, que nos enganará e trairá a nossa confiança. Em sua palavra, o Senhor narra a vasta extensão da esperança que Ele colocou no nosso relacionamento para com Ele. Ela se estende desde sua misericórdia até a sua vinda. Existem muitas passagens das Escrituras que expressam o coração de Deus, as quais o Senhor demonstra as muitas maneiras pelas quais Ele deseja que esperemos nele. Vamos ver agora algumas dessas passagens, que nos mostram onde temos esperança. Temos esperança em sua misericórdia. Lamentações 3, versos 20 a 24. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também de que pode dar-lhe esperança. Salmos 33, verso 18. Temos esperança em sua palavra. Salmos 119, versos 116. Os que te temem, alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Salmos 119, verso 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Lucas 4, verso 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Salmos 119, verso 114. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Temos esperança em seu infalível amor. Sofonias 3, verso 17. Ó Senhor, o seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15, verso 9 a 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu oro para que você seja encorajado e fortalecido por essas promessas da Palavra de Deus. Essas são apenas algumas das passagens. Existem outras milhares tais como estas. Eu creio que, em meio a tempos de incerteza, podemos permanecer ancorados em seu amor. Ancorados em sua Palavra e ancorados nele, podemos descansar no conhecimento de que a esperança em suas promessas nunca nos decepcionará, mas nos fará chegar cada vez mais perto dele. Que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta Palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefam Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonnke. Para receber periodicamente nossos devocionais em áudio e vídeos do Ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefam Brasil, Cristo para todas as nações. Cefam Brasil, Cristo para todas as notificações.